GALERA, AGORA É VOLTAR PARA RALIDADE, NÉ? NÃO DESMERECENDO E SALVA MUITO, NÃO TÔ DESMERECENDO ELA NÃO Essa magrela aqui, Máximo Respeito Tá comigo Lógico É, essa aqui eu casei com ela Sou apaixonado, minha fiel essa daqui E aí, como que vocês estão? Salve, salve, seja muito bem-vindo ao meu canal Valtteri aqui na área, você tá chegando agora Tamo junto, seja muito bem-vindo, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo Que você fortalece muito o canal Beleza? É o seguinte Hoje a gente tem uma missão de pegar uma bateria pra um brother meu Da motoca dele Ele tem umas E750 Inclusive eu fiz um vídeo acelerando nela Meu, puta motão, tá ligado? A moto é da hora E de lá, né? Depois que a gente for fazer esse corre da bateria A gente vai em uma concessionária De moto, né? De moto de alta cilindrada Então acompanha o vídeo Que vai ficar muito legal Vou tá mostrando pra vocês também quais motos Tá ligado? Eu tenho vontade de ter Quais motos são meus sonhos E se Deus quiser, né? Eu vou tá conquistando um dia Eu piro muito em moto Gosto mais de moto do que de carro Pra ser sincero E é isso galera, vamo lá Dá uma olhada lá nos foguetão, fechou? Espero que vocês gostem do vídeo Tamo junto Olha a magrelinha Troquei o pneu dela Troquei relação Troquei filtro de ar Que nela tava trincado também E agora ela tá redondinha Só tá encardida, né, meu? Tá uma carniça Tenho que lavar ela Tenho que lavar? Não, né? Vou levar pra lavar Meu, a missão É descer a 125 pra praia, velho Não quero saber, tio Só deixa só o tempo Tipo, dar uma melhorada com força mesmo Chegar o verãozão estralando Que eu vou pra praia com ela Quem sabe não leva o meu junto Na garupa E esse cachorro? Galera, chegamos aqui na confeccionária E mano Odessou, se estričiu O que é? O que é? O que é? Que moto louca Você acha mais louca as carenadas, né, Marcio? Ah, eu fiz umas carenadas, é louco Ah, mano Eu piro mais em moto alta, tio Mano, essa aqui é meu sonho Essa moto, Marcio Essa daqui Ou essa daqui, ó Ah Ah Não, eu acho que eu sou mais a 900 Essa aqui, ó Essa aqui é a moto que eu mais piram, mano Essa aqui é sonho, hein, Marcio? Pra mim é tipo assim, o auge, mano, de moto Ela tem uns 5 comandos de pilotagem Só que a 800 também é louca Só que, mano, essa 900 aqui, velho Os caras colachou, mano Tô olhando as carenadas Uma vez o Rafa tinha uma dessa daqui Uma Suzuki 750 Aí ele falou pra me dar um rolê Quem disse que eu tive coragem? Hoje eu pegaria Mas na época eu fiquei meio receioso, tá ligado? Nossa, essa aqui é muito louca também, Marcio É, não A frente, velho Não acha da hora, não? Ah, mano Ah, eu acho bonito, hein, mano 68 Não, né É arredondado, né Nossa, aquela Ducati ali, velho Essa aí é modelo novo, parece Essa aqui, ó 1.200 Poxa Ó Aqui, ó 1.200, né Hum Essa aqui também seria fácil, hein O Hornetão Apesar que eu acho mais bonito Essa aqui, ó Modelo mais novo Isso é louco, galera Isso aqui é um paraíso Pra quem gosta de moto, velho Ô, Marcio Essa daqui, ó Essa aqui também é chique, hein Mas, galera Dessas motos aqui, de todas Aqui é uma Espiro XT A Tiger 800 É, Lu A Tiger 800 Olha, então Olha o barulho A Tiger 800 E a Tiger 900 Na moral, essa aqui, ó É o sonho Tigerzona 900 A mais braba Sem dúvidas Painelzão eletrônico Parecendo um tablet E é isso, galera Vou finalizar o vídeo aqui Em cima de uma moto Que, se Deus quiser A gente já vai estar no canal, tá ligado? O céu é o limite E sonhar não custar nada, né? Se Deus quiser A gente vai batalhar com o dia Como custar uma dessa Tamo junto aí Geraldo que tá fortalecendo Não se esqueçam de inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis Falou